Música Eu tenho uma banda com mais dois amigos e é a primeira vez que estou a fazer uma entrevista com o Totalmente em Pandã Eu sou doida por comprar uma popa aos meninos e pousos todos de igual e adoro vê-los com um ténis fixe, sabes? Quando vejo putos pequeninos com os grandes ténis eu acho a coisa mais querida do mundo e portanto dou-me mesmo ao trabalho, vou procurar, gosto de tê-los igual, gosto de tê-los com ténis fixe Por isso seja em que formato for nós queremos é ir e queremos é estar com as pessoas e conversar com as pessoas e este formato meet and greet também tem muita graça por isso porque consegues olhar na cara das pessoas, saber o que é que as liga a ti é engraçado como cada pessoa tem a sua canção preferida e cada canção tem um significado diferente para cada pessoa Eu prefiro sempre ver quando as marcas trabalham com malta nacional do que propriamente quando aproveitam uma campanha internacional, sei que normalmente é mais fácil mas assim a verdade é que nós podemos comunicar para as pessoas que estão habituadas à nossa comunicação e estão habituadas neste caso à nossa arte e à música e para mim melhor e acho que é fixe também estar a chamar homem, mulher e ver que a maioria das roupas dá para toda a gente e juntar, nós não somos uma banda nem nada, ele é da banda dele, eu tenho um projeto e juntar assim pessoas mais também pela nossa história porque gostamos os dois muito de ténis e tudo e se tu não achamos que é mentira ora para mim que eu já quero Aplausos Aplausos Aplausos